É bastante mesmo. Mas, pô, conversar com os outros, quando tu vai conversar com os outros, porra, deve ser complicadíssimo. Como é que é conversar com ele, cara? Ah, eu já esqueci. Deve ser complicado, cara. Cara, essa pergunta todo mundo faz e eu me pesquisei. Eu gosto é o seguinte, tudo que eu ensino eu apliquei em mim ou apliquei na minha vida, de verdade. Eu não catei os livros e joguei. Eu não fui um curador de livros. Ah, esse livro é legal, não sei o quê, eu vou botar. Não, eu botei em prática. Eu sou muito chato, eu sou muito cético. O Monar que tem uma cara meio de cético, não tem? Eu sou muito... Eu me identifiquei muito com muita coisa que você falou. Eu falo, eu sou muito cético, cara. Eu sempre tento achar o desequilíbrio, o antagônico. Por quê? Porque se funciona, tem que funcionar sempre essa porra. Não é de vez em quando. Então, não existe. E eu aplico em mim. E aí eu fui me entender. Como é que eu funciono? Como é que eu funciono? Então, numa escala de 0 a 10, o 6 está no automático. Mas o 7, o 8, o 9, eu tenho que dar o start, dar a ignição. Então, eu não estou a todo momento, a toda hora, tipo assim... Analisando. Entendeu? Porque seria chato... A minha vida seria chata. A gente só quer ficar descansando. Pô, não. Do cara, é uma merda. Entendeu? Porque imagina, eu ficar prestando atenção 100% naquilo que está... Pô, é um saco. Até o 6 você percebe. Mas dali você teria que prestar atenção. Entendeu? Você já foi enganado? Já. Várias vezes. Por isso que é tipo assim, você... E outra, sabe o que faz você ser enganado, cara? As emoções. Com certeza. Por isso... Cara, emoção. E a gente volta lá no lance lá dos cultos religiosos, tá ligado? Emoção faz você ser enganado. Por isso que se você estudar a linguagem silenciosa só a partir da identificação das emoções, você viu a parte mecânica da coisa. Mas você precisa atender a parte intrínseca dessa emoção. Ou seja, a psicanálise. Aí você vai entender o porquê que aquela emoção está acontecendo. E não suplementar identificar. Identifique. Entenda. Aí depois você se posiciona. Porque eu falo que é o tripé do IEP. Identificar é a primeira parte. Mas você precisa entender o que está acontecendo ali. E normalmente, quando você passa dessa segunda fase, normalmente você tem um resultado diferente. Porque como a gente falou, a emoção ou catalisa, ou maquia, sempre ela vai mudar. E quando você coloca emoção, normalmente você vai ser enganado. Eu sempre falo o seguinte, nunca diga sim quando você está muito feliz. E nunca diga não quando você está muito triste. Aí você está muito triste, você fala, não, não, não quero fazer. Não quero fazer. Você fala, puta merda, por que eu não... Ou você está felizão, felizão. Cara, vamos fazer. Vamos, vamos fazer. Vamos assinar isso aí. Aí depois você fala, puta. Não devia ter dado tanta porcentagem assim para o negócio. Porra, é foda. Então a emoção, cara, ela... Eu até contei aqui para vocês em off da mesa lá, que eu paguei três vezes mais caro, porque a mulher catou e começou... Cara, você vai botar isso aí na sua loja. Imagina isso. Imagina os seus cílios, seus negros. Visualiza. Eu comecei a visualizar, cara. Ela fazia assim e eu olhava junto, cara. E eu olhava aquilo e eu sou sinestésico. Sinestésico é aquele cara que vive muito pela sensação, entendeu? Ela fazia muito mais, eu senti. E aí eu perdi a razão. E aí eu quero essa merda, entendeu? Quem me puxa, quem me põe para a minha realidade é minha esposa, cara. Ela é muito pé no chão, ela é muito realista. Você é casado quanto tempo? Esse ano faz 22 anos, cara. Caralho, não tem pão, hein? Não tem pão. Eu comecei a ganhar dinheiro, acho que no dia 1 que eu comecei a namorar com ela. Ela que te ajudou. Eu não tinha dinheiro nenhum, cara. Que ela tinha um emprego? Cara, ela... Sabe aquela merda? Tipo, cara, eu gostei disso aqui, eu vou levar. Ela, para quem você quer isso? Quando você vai usar isso? Não, vou usar... Então, quando você for usar, você compra. Sabe aquelas merda de olhar um canivete suíço e falar... Puta, eu quero uma merda dessa. Aí você olhava mais um boneco. Ah, eu quero esse negócio. Aí quando você vai ver, cara, o seu dinheiro vai embora. Cara, ela me botou muito, assim, limite de racionalizar. Até um certo ponto é bom. Eu falo que o início da vida, você ser extremamente mais racional... É o que vocês estavam passando. Como é que chama? LTW. O LTW, olha aí. Cara, início da vida. Estou começando a ganhar dinheiro. Seja racional. Põe a emoção de lado. Seja racional. Vai chegar uma hora que você está ganhando mais dinheiro do que você pode gastar. Aí você começa... Deixa agora eu brincar com meus brinquedinhos. Deixa eu começar. Se você quer ter todo o prazer hoje, você vai ter simples, pequenos prazeres sempre para o resto da vida. E sempre vai ficar dependendo do seu trabalho. Se você usar o que os caras provavelmente fazem, que é primeiro te acertar e depois saber investir, vai chegar uma hora que você vai ganhar mais dinheiro do que você pode gastar, cara. Aí a hora que você fala, vou comprar essa merda, tá bom, foda-se. É, e a hora que der uma merda, você tem uma grana também. Tem uma grana, exatamente. Entendeu? É muito importante que as pessoas comecem a pegar a vida nas próprias mãos, né? É, mas cara, emoção é uma merda. Emoção, cara, jogou emoção. Como que você fica sem emoção? Como que tira emoção de uma pessoa? É você treinar a... Primeiro, é você... Na promoção neurolinguística, tudo que você pegar sempre tem três olhares. É muito legal isso. Começar a fazer isso é muito legal. Vou contar uma história que eu acho que eu nunca contei em lugar nenhum. Quando você está dentro da emoção, você perde a cabeça, você faz merda. Todo mundo tem um gatilho de perder a razão. Você conhece o seu gatilho de perder a razão? Eu conheço o meu. Quando você conhece, é lindo, porque você pode dar um passo atrás. Você pode fazer a terceira visão, que é você falar qual é aquele um segundo antes de eu perder a cabeça. Eu perdi a cabeça, e hoje ainda tenho que controlar, é quando a pessoa quer me fazer de otário. É, isso é o monarque. Mano... Monarque vira o diabo, especialmente se ele estivesse em uma conha. Puta que eu pariu! Se alguém quer me fazer de otário, eu fico puto. Fico... Sabe quando quer te tirar, fazer você de, sei lá, de trouxa, de idiota, de burro, de, sabe? Sim, sim. Nossa, dá um... Você vê, só de eu falar já me dá um... Um asco ali. É, aí o que aconteceu, cara? Eu tinha isso muito a flor da pele. Então, por exemplo, sei lá, um cara me fechasse, eu achava que ele fez de propósito, eu ia atrás dele até fechar ele. Você perde a razão, você perde o controle, você fica cego. Ou seja, a sua sombra, tudo que é recalque, tudo aquilo que você não digeriu, tudo aquilo que você não reconhece em você, o ego da sombra toma a frente. Sabe quando você para e você fala, meu Deus, não era eu? Já aconteceu isso com vocês? Não era eu? É a sua sombra. É tudo que é você, só que você recalcou. Você não... Você esconde, né? Você esconde. Você não conscientiza essa parada porque você não quer enxergar ela, não quer ver os seus defeitos. Por quê? Porque a sombra só você enxerga quando? Quando uma luz projeta em algo. Então, só a sombra só você enxerga projetada em alguém. É legal essa metáfora, né? Você só tem a sua sombra projetada. Você não consegue enxergar ela em si. Então, tudo que te incomoda no outro, na realidade, é a tua sombra. É aquilo que você não reconhece em você. Então, uma vez estava conversando, eu tenho um amigo meu, dentro de uma das minhas lojas, era uma loja grande, cara. Isso quer dizer que tu gosta de fazer os outros de otário? Eu não gosto, olha que loucura, que alguém me trate de uma maneira imperativa. Então, talvez, eu gosto de tratar, de repente, os outros de uma maneira imperativa. Entendi. E eu tenho que tomar cuidado até onde eu posso ir também, porque eu posso estar ferindo alguém. Ou seja, querer ter razão em tudo. Sacou? O outro lado da moeda. Então, tem hora que eu tenho que parar e falar assim, eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? É aquele lance. Eu quero discutir, de repente, como eu já vi aqui acontecer, não sei se eu vou dar nomes ou... Vou dar, não. Eu quero que se foda. A Gabriela Priori, ela queria ter razão em tudo, em cima do monarque. E ela foi extremamente, na minha opinião, mal educada numa casa que estava convidando ela para uma conversa. Será que eu precisava ter razão em tudo? Será que eu preciso chegar no extremo para falar, eu sei. E ela dava umas olhadas ainda para o marido, né? Ah, não sei o quê. Ah, vai se foder, mano. Porra. Eu sou foda, eu sou linda, loira e inteligente. Ah, vai te catar, porra. Salve, Gabi. Ninguém ficou com raiva, não. Não, não. Não, quase nada. Eu fiz a linguagem silenciosa da situação. Ah, não. O monarque, na hora, ficou puto. Porra, cara. Ficou putado. Não, por quê? Porque falou assim... Não, o que vale é o dado e não a experiência. O que vale é o dado e não a experiência. O que vale é o dado e não a experiência. Então, beleza. O dado diz que brasileiro come 3 quilos de frango por ano. Cata um cara que nunca comeu frango. Fala assim, eu não sei o que é comer frango. Não, você tem que saber, porque o dado está dizendo que você come 3 quilos de frango por ano. Porque vale é o dado e não a tua experiência. Que porra é essa? Fora que o dado diz que está uma galera de gente formada no ensino superior, a pessoa não sabe nem ler e escrever direito. Os dados podem enganar, né? A ciência jamais pode suplementar a experiência pessoal. Você entendeu? É a mesma coisa de falar o seguinte. Quem postulou a lei da gravidade? Isaac Newton, não é isso? Então, quer dizer que antes da Isaac Newton não existia a gravidade? Não, ele que inventou. É. Patenteou e o cara... Para tomar no rabo. Quer dizer, eu tenho a experiência da maçã caindo na minha cabeça. O que foi isso? Não, foi nada. Porque não tem um tratado científico. Você não tem essa experiência da maçã caindo na sua cabeça. Porque cadê o dado? Cadê o dado? Cadê o dado científico? Caceta, porra. Acabou, caiu na minha cabeça. Não, não caiu. Porque não tem o dado científico. Ah, vai te fuder. É difícil, né? Cara, a experiência pessoal não pode ser subestimada ao protocolo dos dados, cara. Pelo amor de Deus. E essa foi a discussão naquele dia. E o monarco ficou puto. Porra, cara. Eu fiquei muito puto assim? Ficou puto. Só na hora, né? Não, só na hora. Só na hora. Mas eu achei deselegante. Entendeu? Foi engraçadíssimo. Eu me diverti. Eu achei deselegante. Eu achei deselegante. É que eles gostam de me ver eu me fudendo. Eles adoram. Não, não é ver vocês fudendo. É que foi uma situação que eu nunca tinha visto no flow, tá ligado? Você é puto. Eu fiquei assim, caralho. O monarco ficou puto, caralho. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Não, e o que eu ficava puto, cara, que era assim... Mas cadê os dados? Aí ela olhava pra porra do marido dela e dava risada. Vai te fuder, cara. Aguenta o negócio sozinha, porra. Porque precisa da aprovação do visual ali. Pra ver se eu tô... E o cara meio... Ah, vai te fuder, cara. Não, o cara já te fudendo. Aguenta sozinha a porra do negócio, cacete. Mas enfim... Volta a rumo a muito inimigo na internet, cara. Pior que não, cara. Esses dias eu vi um vídeo seu com o Arthur, no Mãe Falei, lá. Não, cara, é...